E aí turma boa, tudo bem meus amores? Cá estou eu com mais um vídeo e hoje eu vim te ensinar a fazer 6 modelos diferentes de brincos pra vocês arrasarem no carnaval e o bom dessa ideia é que dá pra reaproveitar brincos velhos que vocês tem aí em casa mas antes de começar, não vá embora sem deixar seu like, comentar, compartilhar é novo aqui no canal, seja muito bem vindo não vá embora sem antes se inscrever é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo os moldes que eu utilizei eu posto lá na minha página do Facebook e eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição aqui abaixo você também vai encontrar a lista de todos os materiais o link das minhas outras redes sociais e se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui posta, me marca, usa a hashtag Madá, aprendi com você agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar começo recortando os moldes de coração eu vou cortar dois do tamanho maior um médio e um pequeno passo cola no coração menor e vou posicioná-lo em cima do coração de tamanho médio agora eu passo cola no coração de tamanho médio e colo em cima do coração maior vou virar esses corações, centralizar a minha argola passo cola no coração melhor passo cola quente em volta de todo o coração e posiciono por cima o outro molde de coração grande que eu fiz e pressiono para colar bem vai ficar assim e eu precho atenção na posição das argolas para eles ficarem virados para o mesmo lado Agora, eu vou cortar pedacinhos de fio de seda, medindo 16 centímetros. Vou dobrá-los ao meio, vou colocar a argola por cima da argolinha que se forma no fio, vou pegar as pontinhas do fio, passar por dentro e puxar pra apertar. Vou fazer novamente junto as duas pontinhas do fio. Em cima, veja que fica redondinho, uma meia argola. Coloco a minha argola por cima, pego essa meia argola que se formou no fio, pego as duas pontinhas, passo por dentro e puxo pra apertar. Mais uma vez, junta as pontinhas, coloca a argola por cima, pego o fio, a parte da argolinha e passo as duas pontinhas por dentro. Puxo pra firmar bem. Vou repetir esse processo com todas as cores dos fios e eu utilizei dois fios de cada cor em cada argola. Se você não encontrar fio de seda, você também pode repetir esse processo com fita ou até com linha. O resultado final é esse. Preste atenção na posição das argolas, para que os nozinhos fiquem todos virados para o mesmo lado. Cortei vários pedacinhos de fita, medindo 44 centímetros, eu vou dobrar ao meio. Peguei esse papelãozinho medindo 11 centímetros e vou girar essa minha fita nele. Vou utilizar como molde e vou utilizar um prendedor de cabelo para ficar prendendo essas fitas. Vou repetir esse processo com todas as fitas. Eu dobro ao meio, posiciono em cima do papelão, prendo com a presilha, giro em volta do papelão e prendo do outro lado. Vou pegar um pedaço de linha, passar por baixo de todas as fitas e vou dar vários nozinhos. Eu passo essa linha por baixo da fita, onde dá a voltinha no papelão. Dou vários nozinhos, corto o excesso da linha, vou utilizar um pino para bijuteria, abro a argolinha e fixo, passo por dentro da linha que eu acabei de prender nas fitas. Já posso retirar a presilha e o papelão, vou utilizar uma tulipa para bijuteria, vou passar por dentro do pino e vou cortar o excesso. Vou fazer uma argolinha na ponta desse pino e vou utilizar uma base para brinco. Vou passar por dentro dessa argolinha e vou fechar. Na parte de baixo do brinco, eu vou cortar os elos que ficaram nas fitas. Queimo todas as pontas para não desfiar. E vai ficar assim. Começo cortando dois metros do fio de seda. Esse meu, ele já vem assim, ó, todo coloridinho em degradê. Eu junto as duas pontas, que é pra ficar igual, e vou puxar. Bem aqui, nesse elo, eu vou passar aqui por dentro da argola, aqui no começo. E eu vou dar um nozinho. Esse primeiro nó é bem simples. Vou cruzar, passar por dentro e puxar. Agora, eu aperto. E coloco bem aqui no início, pronto. Aqui já deu um nozinho bem apertado. Agora, é bem simples. Você só precisa prestar atenção. Eu vou escolher uma das pontas do meu fio. Eu vou começar aqui com o fio da direita. Eu vou fazer, ó, uma argolinha aqui, passando por cima da minha argola. Então, eu vou deixar esse elinho aqui, e vou puxar pra cá, pro meu lado esquerdo. Tá vendo? Vai ficar este elo, e o meu fio passando por cima da argola. Vou segurar aqui com o meu dedo. E agora, com o meu fio da esquerda, eu vou passar por cima do meu fio da direita. Tá vendo? Ele tava aqui, eu passo por cima. Aí, agora, eu vou passar por aqui, ó, por baixo da argola. Tá vendo? Vou prender a argola. E vou subir com ele por dentro desse elinho aqui do fio da direita. Então, ó, passo por cima do meu fio, por baixo da argola, e subo por dentro da argolinha. Puxo. Aí, agora, eu venho e aperto. Vai ficar assim. Eu fiz a argolinha no fio da direita, agora, eu vou fazer no fio da esquerda. Então, eu pego o meu fio da esquerda e coloco aqui por cima da argola, fazendo essa argolinha aqui, esse elo. Pego o meu fio da direita, passo por cima do fio da esquerda, passo também por baixo da argola, e eu subo aqui por dentro dessa argolinha. Puxo, e agora, eu vou puxar os dois fios para apertar. Pronto. Puxei, vai ficar assim. Fiz no lado esquerdo, agora, eu vou fazer do meu lado direito. Pego o meu fio da direita, passo por cima da minha argola, deixando este elo. Vou segurar aqui com o meu dedo, com o meu fio da esquerda, eu passo por cima do fio da direita, passo por baixo da argola, e subo por dentro deste elo. Puxo, e aperto. Vai ficar assim, agora. Vou fazer novamente com o meu fio da esquerda. Passo por cima da minha argola, o meu fio da direita, passa por cima do meu fio da esquerda, passa por baixo da argola, e sobe por dentro desta argolinha. Puxo, e aperto. Uma dica, se você tiver em dúvida qual lado fazer, só você prestar atenção neste nozinho, ó. Então, o lado que tiver este nozinho, é o lado que você tem que fazer a argolinha. Veja que fica diferente, ó. Aqui o fio fica saindo aqui, e aqui o fio fica saindo por dentro da argolinha. Então, é este lado que eu vou fazer agora. Então, pego o meu fio da direita, passo por cima da minha argola, deixando este elo. O meu fio da esquerda, passa por cima do meu fio da direita, por baixo da argola, e sobe por dentro deste elo. Puxo, e aperto. Vai ficar assim, e eu vou continuar repetindo este processo até o final. Retiro o terminal da argola, passo cola de silicone, pego os fios que sobraram, giro em volta da argola, corto o excesso, e posiciono o terminal novamente. Ele vai ajudar a fixar estes fios. E vai ficar assim. Agora vamos para o modelo mais fácil. Vamos precisar apenas da argola e de pompons coloridos. Eu abro a argola, posiciono o pompom, e eu vou dando giradinhas para que o pompom entre com mais facilidades. Eu vou repetir este processo com todas as cores, e eu intercalo as cores do meu gosto. Você pode escolher as cores que você preferir. O resultado final é este, e eu presto atenção nas posições das cores que eu coloquei em uma argola para reproduzir na outra. Para o próximo brinco, eu vou precisar de dois modelos de estrela de EVA, e algumas fitas coloridas medindo 8 cm. Viro a estrela, passo um pouquinho de cola, e posiciono a fita, prestando atenção para que o lado brilhoso da fita fique virada para o lado brilhoso do EVA. Eu começo pelo meio, para centralizar as fitas, aí eu passo um pouquinho de cola ao lado, e posiciono uma outra cor. Repito o processo, passo um pouquinho de cola, posiciono outra fita, prestando atenção para o modelo brilhoso ficar virado para o lado brilhoso do EVA. Repito este processo com as cinco cores. Posiciono a argola, passo cola quente em volta de toda a estrela, pego a outra, posiciono em cima, e pressiono para fixar bem. O resultado final é esse, e eu presto atenção nas cores das fitas, para que elas fiquem na mesma direção. Queimo a ponta da fita para não desfiar. E o resultado final é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo.